Bem, diretamente da Academia Mineiro de Letras, você vai conferir os 75 anos aqui do Hospital da Baleia. O Hospital da Baleia tem à frente aí a nossa Tereza Guimarães Paz, ela é diretora-presidente, faz um trabalho muito bacana, né? Tem um jantar beneficente que vai acontecer agora em agosto também. Mas durante essa comemoração, teve lá o lançamento do livro da médica Raquel Vilela, que é Caminhos da Esperança, né? Foi lançado na ocasião e melhor do que eu falar é conferir. Bora lá, roda a VT! Tereza Guimarães Paz, você vai conferir. Esse livro é um livro muito bonito, porque ele retrata exatamente a fauna e a flora do hospital, né? De uma maneira linda, bonita, recheada com poemas maravilhosos, de autoria de Maria Armanda Capelão, né? Alguns meus também, mas foi feito com muito carinho, na tentativa inclusive de mostrar para o povo mineiro a grandeza da localização do Hospital da Baleia. Toda renda será revertida para o hospital, né? Então, realmente assim, a gente está comemorando o Hospital da Baleia, os 75 anos do Hospital da Baleia, fazendo esse livro, esse evento maravilhoso e também uma oportunidade dos parceiros nossos, das pessoas que sempre ajudaram com que o hospital ficasse aberto até hoje, né? Porque é muito difícil a gente manter um hospital filantrópico aberto hoje em função da grande dificuldade da saúde pública mesmo. Então, a gente está brindando isso, vendendo um livro que toda a renda arrecadada ficará para o hospital. Hoje estamos comemorando os 75 anos do Hospital da Baleia. É uma noite alegre, estamos muito felizes de ter tantos amigos, tantos parceiros conosco e também estamos lançando um livro que conta um pouco da história do hospital através de fotografias e de poemas. Então, é uma noite gloriosa para nós, estamos muito felizes. O jantar é um jantar anual, essa é a 18ª edição e essa vai ser mais especial em função do aniversário. Dia 22 de agosto, no Mix Garden, vamos ter o Jota Quest animando a festa, aquele jantar no mesmo padrão que você conhece. Vamos ter muita alegria de ter os convidados e os parceiros de sempre nos apoiando. O site é o amigosdobaleia.org.br. Nesse site tem uma série de informações sobre o hospital, modalidades de parcerias e temos também o 3489-1660, que as pessoas podem ligar para tomar mais informações e adquirir os seus convites para o jantar. Música 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 Música